Olá pessoal, amantes e entusiastas da Mirmecologia. No vídeo de hoje, vocês verão um pouco sobre a parte do corte das flores, né? Que as minhas Acromimics fazem diariamente, um pouco da rotina delas. Inscreva-se no canal, ative as notificações, siga o Perifil no Instagram. Meus consagrados, o vídeo de hoje será um pouco mais longo do que o habitual aqui do canal. Será um vídeo de observação, em detalhes sobre o corte das flores, quase sem cortes nenhum de vídeo. Então, preparem um lanche reforçado aí, de preferência uma bebida e apreciem relaxadamente o vídeo de corte de flores na rotina das formigas cortadeiras. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.